Nesse vídeo nós vamos de plantas medicinais. Mais uma planta erroneamente chamada de erva daninha. Seu nome científico, Sena alata. Não se tem registro exatamente da sua origem. Provavelmente do norte da América do Sul. Ela faz parte de um grupo de plantas chamadas de Sene ou Cassia. Que todo esse grupo de plantas possui um poder medicinal. Considerada uma erva daninha problemática. Muito presente nas pastagens da região amazônica. Conhecida popularmente como mata-pasto, fedegoso gigante. Na medicina popular, suas folhas e inflorescências maceradas, esfregadas na pele. Pode curar desde micoses, impinges, bactérias, fungos, pano branco, herpes. Irisipela, sarna e outras doenças.